Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra continuar a série de vídeos de comprinhas da viagem de Orlando Tô meio atrasada, eu sei, mas o que importa é que eu estou fazendo, né? Então hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de maquiagem e... Se ficar muito longo... e cosméticos, se ficar muito longo eu vou dividir em duas partes Eu vou fazer só de maquiagem e depois eu faço separado de cosméticos, tá bom? Eu vou começar pelas compras de make que eu fiz na Target E vou falando os preços, lembrando que eu vou falar do preço sem a taxa A taxa lá em Orlando é de 6,5% a 7%, depende da localidade Acho que em Kissimmee é 7% e lá no centro é 6,5%, não sei, é uma coisa assim Então eu vou começar aqui Eu comprei esse Foro Focus Selling Spray da Wet n Wild Foi R$4,99 Ele é um spray fixador pra passar antes da maquiagem e depois da maquiagem Eu ainda estou testando, depois eu faço resenhas no blog E eu prometo que eu vou começar a fazer resenhas no blog, né? Né? Uhum Daí... Eu ainda tô testando Eu acho que eu usei ele uma vez só, então eu não tenho muito a lá Mas foi bem baratinho Outra coisa que eu comprei foi essa base Eu tô apaixonada nela Ela deixa a pele super aveludada Ela cobre qualquer mancha que tu tenha no rosto E ela fica com a pele natural Não parece que tá com reboco na cara Então eu gostei bastante dela Ela é aquela tecnologia nova É uma tecnologia coreana, se eu não me engano É a base Couchon Até o Boticário, eu acho que eu não sou uma base nacional Com essa mesma tecnologia Ela é a True Matte Lume da L'Oreal Couchon A minha cor é C4 Ela vem com o espelhinho ali Vem no aplicador E o bom é aplicar com o aplicador que vem nela Com a Blume Blender e com o pincel não faz o mesmo efeito Então tem que ser com o aplicador E é super fácil É só apoiar a mão aqui Pegar a base e ir aplicando assim Então ela é assim, ela é tipo uma esponja Que tem a base ali Qualquer coisa, se vocês quiserem resenho em vídeo ou no blog Comentem aqui que depois eu faço pra vocês Ah, que mais? Vamos ver... Comprei essa paleta de sombra da Maybelline Ela é a The Blushed Nudes Eu acho que ela é uma Inspired na Naked 1 da Urban Decay Ela vem com 12 sombras Nossa, eu precisei contar Ai, calma aí Ela vem com 12 sombras e 2 aplicadores Aqui atrás tem uns nomes Mas essa paleta só tem essas cores mesmo E ela não é muito pigmentada Alguma assombração As mais escuras são mais pigmentadas do que as claras Não dá pra ver aí Tem nesses três dedos Mas se vocês quiserem também resenha em vídeo Eu posso fazer E... Eu não tenho muito o que falar dela ainda Porque eu usei uma vez só Eu não sei Pode ser que com o primer ela pigmente mais Mas assim, sem nada Ela não é muito pigmentada Eu não sei também se ela transfere Se ela esfarela Transfere não Se ela esfarela Então eu vou testar E qualquer coisa eu faço um vídeo contando pra vocês Mas sobre ela Ela foi R$9,99 O próximo produto que eu comprei Foi um pincel Um pincel Um lápis de olho Esse lápis de olho é maravilhoso Fazia muito tempo que eu tava procurando um lápis de olho Que eu passasse por aqui pra esfumar E não transferisse aqui pra cima Porque o meu côncavo é meio... Eu não sei como é que é Eu sei que é Não sei se é meu olho pequeno Ou alguma coisa assim Que sempre quando eu abro o olho Fica aquela marca de lápis aqui em cima, sabe? E eu não gosto E esse aqui pigmenta bem E ele não... E ele seca Ele não fica molhado E eu não fico com marca nenhuma aqui em cima Então eu gostei bastante dele Ele é o Master Precise Skinny da Maybelline Ele é rosinha assim Mas a cor dele é preto, tá? E ele é bem fininho E eu amei ele E foi R$6,99 Eu amei tanto Que eu cheguei a comprar outro Pra quando acabar Vamos ver o que mais temos aqui Comprei uma máscara também Que eu tô apaixonada nela Agora eu não tô usando ela Porque eu estou de cílios fio a fio Se vocês quiserem que eu contem a minha experiência também Sobre como foi colocar Se eu tô acostumada Se tá caindo cílios Alguma coisa assim Deixe nos comentários Que eu posso fazer um vídeo pra vocês também É a The Falsest Push Up Drama Ela é uma... Uma máscara de cílios nova A minha cor é a Very Black É assim Eu comprei duas também Porque eu tô apaixonada nela Ela deixa os cílios tipo O efeito de cílios postiço mesmo Sem mentira nenhuma Acho que foi a melhor máscara Que eu já usei até hoje E... Eu só passo ela Eu passo duas camadas dela Não passo ela e outra Não testei ainda passar ela E outra máscara Pra ver se o efeito fica maior Mas duas camadas dela Fica sensacional Eu tô apaixonada Depois eu também pretendo fazer uma resenha Tirar fotos Pra mostrar pra vocês o efeito Foi... Ela foi R$7,49 Essa aqui eu comprei na Walmart Então pode ser que tenha sido um pouco mais barata Porque a Target sempre é um pouco mais cara que a Walmart Se eu achar o preço aqui Depois eu conto pra vocês Próximo item que eu comprei Foi uma novidade também da Maybelline Que é a Color Tattoo em lápis Eles já tinham a Color Tattoo naqueles potinhos, sabe? Cremosa Tu pega e passa com o dedo Ou com o pincel mesmo E esse aqui é um lápis Então... E ele não... Você não precisa apontar É só girar aqui que ele vai subindo Esse que é o bom dele Deixa eu mostrar a cor pra vocês Ele é um cinza Meio chumbo Meio... Ele é um cinza assim Meio chumbo Meio preto Meio... Sei lá Uma cor bem psicodélica Bem bonita Eu gostei bastante dele E a cor é... 750 charcoal chrome E ele foi... 5,99 Próximo item É um batom Também é uma novidade da Maybelline É o Color Blur By Lip Studio Ele é um batom Eu não sei se ele chega a ser mate Eu acho que ele não... Não chega Não chega Acho que ele não chega a ser mate Ele é... Caneta assim Aí você passa A ideia é você passar o batom na boca E depois esfumar com a pontinha que tem aqui Esfumar com essa borrachinha aqui Eu ainda não testei ele esfumado Mas eu gostei bastante da cor dele E a cor dele é a... Vamos ver... 50 I like to move it E foi... Vamos ver... Vamos ver quanto que foi 7,99 Eu até queria comprar mais cores desse Mas a Target, o dia que a gente foi Não tinha nada, nada, nada Tipo, tinha coisas que a gente tinha que ficar catando Diga, por exemplo O... Essa base A maioria das bases Estavam todas abertas Eu tive sorte de achar uma fechada ainda Porque a maioria das bases Estavam abertas As pessoas não tem educação, né? Daí elas vão pra testar Pra ver o negócio E aí depois o outro vai comprar E compra o negócio aberto Todo cheio de dedo Alguma coisa assim Eu tive o azar de que esse batom Parecia que tava meio que usado Não sei se era usado Mas ele tava com uma ponta lascada, sabe? Tipo, alguém enfiou o dedo ali Sei lá Mas, né? A gente usa igual assim, né? Ninguém vai morrer por causa disso Hum... O que que eu tava falando? Ah, tá Continuando Próxima coisa que eu comprei Eu não comprei muita base Não comprei muita coisa esse ano Porque eu fui mais com vontade De comprar outras coisas Tipo roupas E eletrônicos E eletrônicos E eletrônicos E... Daí eu comprei essa outra base aqui Que é a Dream Velvet Eu pesquisei bastante antes de ir Pra ver o que eu ia comprar Acabei desistindo de muita coisa Eu anotei um monte de coisa que eu queria comprar Só que aí na hora eu pensava Ah, mas será que vale a pena? Será que não vale? O que eu vou comprar? O que eu não vou comprar? Eu queria optar por comprar coisas mais caras Do que coisas de mercado Mas não dá, né? A gente não tem condições A pessoa chega lá na Walmart Chega na Target E não consegue Pira É uma loucura Tem muita coisa E também tinha muita coisa que eu queria tostar Que eu tinha visto que é barato E é tipo... Qualidade muito superior assim Pelo preço dele Ele é barato Mas a qualidade dele é muito boa Então essas foram as duas bases Que eu escolhi Porque eu pesquisei bastante Eu vi bastante tutorial na internet Pra ver se realmente eram boas E essa aqui também Ela é tipo um... Ela não é bem creme nem líquida Ela é tipo um mousse Não sei se vai dar pra ver aí Ela é tipo uma que eu tinha comprado ano passado Da Rimmel Mas tem alguma coisa E essa aqui é a... Tamanha... 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 Puma... É a cor 40 Nude Ela é mate Tá? Também pretendo fazer resenha Ou vídeo pra vocês Ou um tutorial de maquiagem Sei lá Veremos E ela também é muito boa Ela é da Maybelline Dream Velvet Ela foi R$8,99 Hum... Que mais? Comprei esse corretivo O único corretivo é aquele duo da NYX Pra fazer contorno e iluminação Em bastão O nome dele é NYX Wonder Stick Ele tem a parte pra iluminar Clarinha E tem a parte pra fazer o contorno Em gel... Em gel não Em creme né Cremosa Essa aqui é a parte pra fazer contorno Então passa Faz todo... Se queima no rosto Depois passa a esponjinha A cor é a... WS02 Medium Essa aqui é a cor média Tinha a clara Média e escura Eu escolhi a média Porque eu não gosto de coisa muito clara Nem muito escura Não gosto do meu termo Hum... E foi R$11,99 É da NYX, tá? NYX Hum... Comprei também... Um... Duas esponjas Elas são pequenininhas assim Eu gostei delas pra aplicar corretivo Aqui E aplicar coisas em áreas mais difíceis de aplicar com a esponja maior Veio duas Foi R$6,99 E eu não lembro de que marca que é É... É... Em alguma coisa Tem lá na Target Hum... E foi R$6,99 Outra coisa que eu comprei Também Foi esse Corretivo Ele é o Better Skin Super Stay Better Skin Da Babylene Ele... A cor dele é a Light Medium Vale pras duas cores Eu... Gostei bastante dele Só que na hora que você passa Ele meio que dá uma ardência Assim Não sei porquê Eu tenho até que pesquisar pra ver o porquê disso Porque depois não dá nada Só na hora que você passa Assim Ele dá tipo uma ardência E aí depois que você espalha Tá tudo certo Hum... E foi... R$8,99 Esse aqui Também comprei esse NYX Pro Pro Proof It É... Um primer de óleos A prova d'água Ele é da NYX Ele não... Eu acho que esse aqui é a cor Pies... Pies 01 Ele é da cor da pele, ó Não sei se dá pra ver aí Ele é bem da cor da pele Então ele é bom pra passar Antes de... De... De passar a sombra Ou até mesmo Se você... Só vai ficar com um delineado Alguma coisa Passar ele pra deixar Mais ou menos da cor Do... Do resto do... Porque às vezes o olho Fica um pouco mais escuro Daí a gente passa ele só Pra... Deixar... Mais ou menos No mesmo tom E ele foi... R$6,99 Se eu não me engano E por último eu comprei um... Um... Esse aqui Esse lip balm da IOS Veio esse e outro Eram dois Num pacotinho Eu acho que até a novidade deles Eles começaram a lançar esse assim Com formato de batom normal De lip balm normal Foi R$13,59 Esse aqui é de Vanilla E ele veio dois num pacotinho Por R$13,59 Então eu achei super válido E... Vamos agora para O Marte Vamos ver O que que temos aqui O que que temos O que que temos O que que temos O que que temos Eu não sei Mas dessa vez Eu não achei Muita coisa Porque parecia Que os mercados Estavam meio Sorrateados Porque O pessoal Tipo acabou Tipo a gente foi Bem na semana De... Bem no mês Dia das mães E o final de semana Que eu fui na Target Que tava tudo revirado Era bem final de semana Do dia das mães Então eu acho Que o pessoal Foi lá E comprou Deus o mundo E aí eles não tinham Conseguido ainda Arrumar O mercado Eu vou mostrar Duas coisas Que eu comprei Na Urban Outfitters Que foi Um creme Hidratante Eu sempre quis comprar Porque eu nunca tinha Tido coragem Porque eu achava Muito caro E tal E tal Eu não tinha tido Não tinha ido Na Urban Outfitters No ano passado Daí eu não pude Comprar Que é Laid Creme Concentré Da Embriolice Eu acho que Todo mundo já ouviu falar Esse aqui É o tamanho Menor dele Eu acho que Ele tem um tamanho Maior Esse aqui É de 30ml Se eu não me engano Tem um maior Que esse Eu comprei Esse pequeno Para testar E foi Deixa eu ver Foi R$14,40 Eu ganhei 10% de desconto Porque lá na hora A moça fez Um Fez uma conta Para mim No Fez um cadastro Meu Na loja E aí eu ganhei 10% de desconto Em cada item Então aquele ali De 16% Saiu por R$14,40 E também comprei Esse Pandas Dream Aqui Que é um Tipo um corretor De olheiras Ele não tem cor Ele é transparente A gente A Fique me indicou Que ela viu Em algum Instagram Quem falando Que era bom A gente ainda Está testando Para ver Como é que funciona Ele é da marca Tony Moly Ele provavelmente É da Coreia Do Japão Ou uma coisa assim Que está escrito Em uma língua Que eu desconheço E esse aqui Foi Foi R$9 Ele estava R$10 E saiu por R$9 E na Orban Nathfeeders Foi esse Depois tem alguns Produtos de cabelo Que eu vou mostrar No próximo vídeo Tá bom Vamos ver Na Marshalls Eu encontrei Eu fazia tempo Que eu estava querendo Um Como é que é o nome disso aqui Um Corvex Fazia tempo Que eu estava querendo Um Corvex Porque o meu Ele não tinha borrachinha E ele machucava Muito o meu olho Eu não conseguia Fazer o negócio direito Eu não conseguia pegar Os cílios Então meus cílios Ficavam todos Cagados Daí eu encontrei Esse aqui Na Target Na Marshalls Por R$5,99 E ele vem com Duas borrachinhas Reservas Aqui dentro Do negocinho Ele é da marca RUT Profissional Acho que é isso RUT profissional Ele é assim roxinho Bonitinho E ele pega bem o olho Então eu gostei bastante dele Ele é todo emborrachado Aqui também E gostei bastante dele Foi R$5,99 Na Marshalls O valor dele Era R$12 Então vai ter desconto Aí eu comprei Um ano passado Um pincel de pó Só que Eu não achei Ele tão macio E esse ano Eu vi esse aqui Dessa marca lá Flower E aí eu Gostei bastante Do formato dele Que ele é grande E tudo mais E eu imaginei Que ele seria Um pincel Bem macio E eu acertei Ele é muito macio Até minha prima Comprou um também Porque ela gostou tanto E ele foi R$12,99 R$12 e alguma coisa R$12 e alguma coisa No Walmart É Flower O nome Número é F01 Esse aqui Comprei também Essa esponja Acho que foi na Marshalls Eu sempre encontro Bastante esponjas lá Óbvio que não É um Beauty Blender É esponjas de marcas alternativas Essa aqui foi R$3,99 Ou R$4,99 Alguma coisa assim Eu não sei que marca que ela é Mas lá na Target Na Target Na Marshalls Na Ross Sempre tem essas esponjinhas Assim pra vender Comprei um Babylips Deixa eu ver quanto que é o Babylips Babylips Não lembro quanto que é o Babylips Quanto que é o Babylips 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 Não mostrei o pincel Não mostrei o pincel Comprei esse pincel aqui Da Rio Techniques By Sam & Nick É o Sculpting Brush Ele Eu tô usando ele pra passar blush Eu não sei se é pra isso Eu acho que é pra fazer contorno Mas eu estou usando ele pra passar blush E ele foi R$9,98 Se eu não me engano No Walmart Comprei também Um Babylips Acho que é R$5,00 R$4,00 R$4,00 O preço Eu vou pesquisar Vou deixar o preço aqui embaixo Porque eu não tô me recordando Agora neste momento Mas eu comprei esse Babylips Aqui Ele é com cor Ele é rosa Com brilhinhos Ele é Babylips Cristal Não sei se essa aqui é a cor Vamos ver cadê a cor dele R$0,40 Pink Quartz Ele é esse aqui Vou deixar o preço aqui embaixo Acho que deve ser uns R$3,00 R$4,00 R$4,00 Daí tinha um lançamento Que é esse Babylips Lip Gloss Que é um lançamento É o Babylips Só que em gloss Ele vem assim Em aplicador de gloss mesmo A cor dele é A25 Taupe With Me E acho que esse aqui sim Foi R$5,00 R$5,47 Eu acho R$5,97 R$5,00 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 Qualquer coisa Eu deixo o precinho aqui embaixo também E comprei esse batom Tem novidade da Revlon Ele é o Revlon Ultra HD Matte Lip Color É esse aqui A cor dele É a 635 HD Passion Ele é um vermelho Eu até já usei ele Ele é bem bonito O cheirinho dele é maravilhoso Tem um cheirinho bem bom E ele é um vermelho vinho E fica bem mate na boca Não é que ele se... Não sei se ele sai Eu não cheguei a perceber isso Se ele sai Ou coisa assim Mas depois eu faço o resenho pra vocês E mostro aqui também Comprei também uma novidade da Maybelline A Maybelline estava com bastante novidade Como vocês podem ver Vivid Matte Liquid Da Maybelline É nesse roxão aqui Eu usei ele uma vez também Mas nem... Nem tem o que dizer Preciso testar mais Pra ver o que eu acho A cor é 45 Vivid Violet Ele é bem roxão Veremos Comprei também Eu queria ter comprado mais Nesse aqui Porque é muito bom Ele é matte Mas ele não é... Seco, seco, seco demais Ele sai facilmente Ele não borra Eu também queria ter comprado Mais desse aqui Porque eu gostei bastante Ele é o Katie Cat Matte Da Covergirl Katie Cat A linha é da Katy Perry Para Covergirl O meu é Kit Fury Ó Ele até tem uma... Uma tiarinha aqui A embalagem dele é muito linda Pena que a minha tá toda suja Já E eu gostei bastante dele Ele é matte Mas ele não é aquele matte Que fica seco, seco, seco na boca Sabe? Então eu gosto Acho que foi um 6 e pouco Se não me engano 6 e pouco, 7 e pouco Covrei também Esse Master Contour Da Maybelline Ele é novo também Ele é um kit Que vem Blush pra contorno Blush 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 E o iluminador Depois eu vou fazer resenha Em vídeo também Ou no post Pra vocês verem Como que ele é Eu tô gostando bastante Desse kitzinho aqui Foi o que me salvou lá E que eu usei quase todos os dias Lá em Orlando Então é muito bom E eu acho que ele foi Uns 9,98 Ok, se eu não me engano Comprei também Um batom da White and Wild Foi o único que eu encontrei Porque eu acho que eu já tenho Quase todas as cores Da White and Wild, né No ano passado eu fui a louca Da White and Wild De comprar vários Esse aqui é o Sherry Peaking 965 Ele é Ele aqui parece um vermelho Mas ele fica meio rosa Um vermelho meio rosado Ó Essa cor aqui E ele foi um e pouco Um e 47 E um em 1,97 E por último Eu comprei esse Corretivo Da Nix Colorido Ele é o HD Concealer Nix A cor dele é CW12 Green Ele é Aqueles corretivos Coloridos Pra Pra Por exemplo Esse aqui É pra áreas vermelhas Eu tenho muita Muita vermelhidão Aqui nas bochechas Então eu passo ele E por cima Eu passo o corretivo Beige Normal E aí Uma cor cancela a outra Entendeu? Ele vai cancelar O vermelhidão Que tá na minha pele E aí depois que eu faço Tudo isso Eu passo a base E aí não vai aparecer Vermilhão Nenhum E ele foi Um 6 e pouco Também 6 e pouco 7 e pouco Se eu não me engano Esse aqui eu comprei na Target Tinha esquecido Esse aqui eu comprei na Target Então As maquiagens foram essas Eu vou ter que deixar Os cosméticos Para o próximo vídeo Porque foi muita coisa Eu imagino E Se não vai ficar muito cansativo Pra vocês olharem tudo No mesmo vídeo Esqueci de mostrar As três compras mais caras Da viagem E não foram tão caras assim Comprei esse tipo de pincel Maravilhoso Na maqui Ele é aquele Ovo brush Ele é Aquela novidade Que está todo mundo postando Sabe? Todo mundo quer Então Eu ia comprar Um falsification Mas Não comprei E quando eu vi Essa belezura Lá na loja Na verdade eu não vi Porque eu já cheguei Já Eu quero esse pincel Né? Aí eu levei o pincel E ele foi 42 dólares Tipo uma facada No meu Né? Mas Ele é maravilhoso Então eu tinha que ter ele E ele é realmente bom Depois eu vou fazer um vídeo De maquiagem Um homensi comigo Com ele Pra vocês verem O quão maravilhoso ele é E ele é da máquina 42 dólares Tá? E as duas últimas coisas Foram na Sephora Que eu comprei Esse aqui estava Na partezinha do caixa Lá Eu fiquei doida Lá naquela parte Só que eu não tinha Meio dinheiro Vou comprar Entendeu? Porque eu tinha acabado De comprar esse pincel Horrível de cara Aqui Aí não tinha Meio dinheiro Só o pincel Acabou com o meu dinheiro Daí Naquela parte Lá Não dava passagem Isso aqui Esperava Esperava fora Do fio do caixa Porque não dá Aí eu achei Esse aqui E eu já tinha ouvido Falar Que era muito bom Esse iluminador Da Becca Todos os homensi Dois apais Eu achei esse aqui Estava 19 dólares Daí eu disse Eu vou levar Aí eu levei E é o Becca Shimmering Skin Perfector Sintelands E Bruce Luster E eu acho que ele não tem cor Ele vem nessa caixinha Que eu não sei porque Eu dei caixinha ainda Mas tudo bem E foi 19 dólares Na Sephora Eu fui lá em busca De uma paleta Da Lorac E diz No site Que tem Lorac Na Sephora Eu não sei por que Cargas d'água Naquela Sephora Não tinha Lorac E a moça me disse Que não vendia Lorac Aí eu fiquei muito triste Porque a paleta mais barata Que eu tinha achado Pra comprar Era da Lorac Que era com as cores Que eu queria E aí Eu fui catar outra paleta Pra comprar E aí eu achei Essa aqui Tarte Alete Tarte Da Tarte Eu até queria uma paleta Da Tarte Só que era a Tarte Melhor A Tarte Alete Normal Mas tava 40 e alguns dólares Sim, eu paguei 42 dólares no pincel Eu não quis pagar 48 dólares Numa paleta Mas é escolhas Né gente Aí eu acabei comprando Essa aqui E eu amei ela Porque ela é super compacta Cabe na minha mão Então provavelmente Cabe na minha bolsa E na necessaire também E não pouco espaço E eu tava querendo Muito uma paleta pequena Pra carregar Porque eu só tinha A Naked 2 Que é gigante Uma da Forever Que é maior ainda A da Sephora também Que ela é mais compacta Mas ela é gordinha Então Impossível levar Dentro da bolsa Ou na necessaire Em qualquer outro lugar Então eu achei Essa aqui Crush Essa aqui de cima Heartbreaker Essa aqui do lado E BFF Essa aqui embaixo Tem um tom de meio vinho Essa aqui é marrom Essa aqui Ela é mais brilho Essa aqui é mais um pigmento E essa aqui É... Esse aqui é dourado Esse aqui é um pouco mais Creme Champagne Champagne eu acho Esse aqui Esse aqui é pra iluminar Esse aqui é um pouco mais gelo Um pouco mais escurinho Que esse de iluminar E são seis cores E eu acho que super valeu o preço Eu tô apaixonada E finalmente acabamos o vídeo É isso Acabou É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Pra ajudar na divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Seguir a gente Em todas as redes sociais Eu vou deixar aqui No box de informações Não esquece de acompanhar O blog também Que a gente tá sempre postando Novidades por lá Tá bom? É isso Beijinhos no coração De todos vocês E até a próxima Tchau